Isto é o que resta do Aniki Bobo, bar aberto e batizado em nome do filme de Manuel de Oliveira, em que filmou putos assim reguilas em inícios dos anos 40. A maior parte dos planos que o cineasta falecido aos 106 anos registou na Orla do Douro estão ainda lá para ser filmados. O mesmo horizonte, com gaia ao fundo, entrecortado por velas, gaivotas ou pescadores, demonstra que ali pouco mudou em mais de um século, pelo menos no que há vida fluvial, diz respeito, ou no que há o talento de fotografar o intemporal com sério. O 40% do jovem nunca é de trabalhar, pois não, a bandinha é para a trabalho, mas não é para a trabalhar. O Manuel de Oliveira a gente conhece só pelos filmes que ele fazia, pelo que fez o Aniki Bobo, em que o meu primo, o Eduardinho, trabalhou nele, que foi artista dele, e ele era conhecido por ser um indivíduo aqui do Norte e ser um indivíduo que fazia firme, fazia essas coisas todas que a gente, pronto, tínhamos um bocado de estimação por ele. Manuel de Oliveira era acarinhado na Ribeira do Porto. Era um homem do povo, saía já com avançada idade para conversar por aí e reparou que o que lá acontecia era já um filme à espera que o filmassem. Eram miúdos, mas conheciam, sabiam nadar bem, sabiam essas coisas todas e depois eram uma espécie de malandros, como se costuma dizer. E ele achou isso, andou aí a ver, de certeza, não tenho certeza, não sei, mas viu que de facto os miúdos tinham, pronto, bastava fazer o que faziam, que era, dava um filme. Foi um grande homem, um grande histórico, que ficou para a vida de toda a gente. Ele era o único, é bem dizer, em Portugal que filmava. Eu que conheço não conhecia, conhecia outros que faziam, mas como ele não. A Ribeira ficou mais conhecida? Sim, como ele ficou mais conhecida aqui no mundo, em todos os lados, no estrangeiro, basta os filmes correr depois do país todo e o mundo todo, não é? Manuel de Oliveira faleceu em casa pela manhã e à porta do apartamento em que vivia constata-se que o realizador era também bom vizinho e, sobretudo, bom cliente da confeitaria em que exercia uma rotina precisa. Eu vinha cá todos os dias tomar o seu cafezinho, comer o seu rixazinho e tosta mista, que era peculiar nele, era sempre o folhado misto, o seu fininho, não perdoava, e o café curto. Ele falava-nos dos filmes, daquelas coisas da vida dele, coisas triviais diárias. Gostava que ele durasse mais 106 anos, se fosse possível, não é? Manuel Cândido Pinto de Oliveira, nascido a 11 de dezembro de 1908 na cidade do Porto, falecido a 2 de abril de 2015 na mesma cidade, trabalhou quase até morrer. A curta-metragem O Velho do Restelo foi uma reflexão sobre a humanidade, estreada em dezembro passado, por ocasião do seu centésimo sexto aniversário.